Terça-feira, dia 26 de setembro. A Secretaria de Estado da Saúde, a SES, divulgou na última segunda-feira os dados do levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, o Lira, referente a esse mês de setembro. Quatro municípios sergipanos estão com alto índice de infestação do mosquito. São eles Salgado, Simão Dias, Nossa Senhora da Glória e também Japoatã. Conforme a SES, o Lira apontou que 42 municípios sergipanos estão em situação de média infestação e outros 29 com baixo risco de infestação pelo mosquito causador da dengue, chikungunya e também zika vírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Itabaiana está entre os municípios com médio risco. Para conferir todas as novas informações sobre esse levantamento rápido, o Lira, é só acessar o portal ITNET. Acesse itnet.com.br e confira essa e também outras notícias de hoje.